Pessoal, já estava editando o vídeo e lembrei que o adrielpudinho88 pediu salve Então salve adrielpudinho88 e vamos direto para o vídeo Fala pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal, voltamos aqui pessoal na nossa série E pessoal, vamos pegar aqui as madeiras que eu peguei lá no baú E vamos estar fazendo um barquinho pessoal para atravessar para o outro lado Eu estou desconfiado porque eu andei muito em círculo aqui E está caçando um novo bioma, um bioma bacana, a serpente fazendo essa casa que tenha bastante itens, tá certo? Temos que tomar cuidado com tubarão pessoal, isso aqui é cheio de tubarão Será que não vai pular aqui no nosso barquinho? Não, tomara que não pessoal Já já a gente chega do outro lado Pelo que eu vi ali, o outro lado não está muito longe Mas aqui tem muito bioma de cogumelo, de deserto, então eu quero um local que possa mesmo plantar Sim pessoal, chegamos, chegamos logo do outro lado aqui ó Pessoal, desde já, deixa o seu like, compartilha o vídeo, curte, comenta Dá uma força para nós aí, vamos estar fortalecendo nossa série aí O que vocês quiserem eu vou estar fazendo aí, é só pedir nos comentários, tá certo? Já vamos direto naquele baú ali, ver se tem alguma coisa lá Temos aqui vidro, temos aqui também pedra, machado, pá Ah beleza, vamos estar substituindo uns aqui pessoal, se der, algo que não der eu não vou levar não Já vamos partir para a próxima Encontrei aqui pessoal, essas pedras rosas aqui ó Se isso é rosa ou se é roxa, eu vou estar cavando elas para poder ver o que eu posso fazer com elas Eu posso fazer ferramentas melhores Então já vou aproveitar essa catera aqui, já vou pegar algumas coisas e já vamos seguir para frente Para poder construirmos uma base fixa aí para nós Pega esses minerais vermelhos aqui pessoal, dá para fazer coisas mesmo que a gente faz com calvão Então vou catar o máximo que eu puder aqui, para a gente poder levar e catar alguns materiais também Aqui para a gente fazer uma ferramenta um pouco melhor Se eu não achar tudo aqui, eu vou estar tentando achar um pouco mais à frente Mas enquanto eu não achar um bioma bacana, eu não vou começar assim a minerar Com muita vontade para acumular itens, essas coisas Pessoal, eu estou caminhando aqui por muito, muito tempo E achei que essa espécie de banana, eu vou coletar aqui algumas bananas para a gente comer no caminho Porque estou andando demais, eu estava parecendo deserto, bioma de cogumelo Mas a gente já chega em um bioma melhorzinho Chegamos pessoal, achei que um bioma melhor tem bastante pé de maçã aqui pelo que eu vi E um pouco de cogumelo também, mas parece que é muito, muito, muito cogumelo que tem esse negócio Então nós vamos começar aqui a catar maçã, vamos começar a cortar madeira Depois eu vou caçar um balde para a gente fazer uma plantaçãozinha aqui de algodão E aí nós vamos estar progredindo aos poucos, né? Então antes de fazer a casa, eu já vou ir para o chão adentro, que lá eu já não vou ficar tão exposto assim E quando eu voltar aqui para cima, eu já vou estar aqui com praticamente todos os itens necessários Para a gente fazer a nossa farm, a nossa casa e etc Já vou caçar um pouco de madeira aqui, já vou pegar um pouco de legumes, essas coisas aqui Que eu já achei bastante, já já a gente desce lá para baixo, caçar uns minerais melhores E já fazer também a porta da nossa mina aí para poder buscar itens E poder fazer as nossas ferramentas melhores também, explorar melhor o mundo Desde já pessoal, eu já vou colocar alguns itens aqui na fornalha Eu vou estar fazendo alguns metais, para estar facilitando a minha vida lá embaixo, né? E também ver se tem alguma coisa que pode assar aqui, já vou assando eles tudo de uma vez O que não der, eu já volto para o baú Enquanto assa aqui, eu vou farmando aqui fora e quando eu tiver o suficiente, eu desço lá para baixo Já vou também fazer alguns baús para deixar as coisas aqui Porque está lotado de coisas aqui, não dá para descer com tudo isso lá para baixo Então já vou organizar o que está aqui em cima E só vou trazer os lá de baixo para cá também Porque aqui que vai ser a casa, né? E algumas coisas eu posso deixar lá também Se eu achar uma gruta boa, já deixo lá e já organizo por lá mesmo Bacana que dá bastante item, bastante semente Olha só pessoal, achamos a nossa primeira vaquinha aí, ó Parece que ela está pastando ali, pegando alguma coisa Então deixa ela aí pessoal, depois a gente volta e ordenha ela Vamos focar aqui em descer lá para baixo e pegar os minérios para a gente subir de level Isso aí pessoal, eu consegui organizar as coisas aqui Aí vamos estar só preparando aqui para descer na mina Mas primeiro a gente tem que fazer a entrada dela, né pessoal? Vamos escolher um lugar bacana aqui para fazer Pessoal, fiz algumas ferramentas aí Agora vamos estar descendo na nossa mina Vamos escolher um lugarzinho aqui pessoal, bem aqui perto, ó Porque fica a casa bem do lado da mina e eu consigo acessar ela com mais facilidade, né? Vamos estar cavando aqui, eu vou cavar tipo escada para poder acessar lá melhor Não cave direto para baixo pessoal, vocês não sabem o local que vai ter um buraco ou vai ter lava, né? Que eu ainda não fiz picareta, né? E eu já peguei muito martelo lá naquele lugar Onde está cheio de caixote, não tem muitos itens, né? Então eu já vou aproveitar eles de uma vez Olha só pessoal, já estou achando aqui um pouco de xenton Mas dá para a gente poder fazer umas armas de xenton Será que cava melhor as xenton embos ou as de pedras? Eu vou descobrir isso agora Pessoal, vou continuar cavando aqui Assim que eu avançar um pouquinho, eu vou estar voltando a gravar, tá certo? Isso aí pessoal, eu cavei um bocado aqui Já estou bem abaixo aqui pessoal E achei essa pedra aqui Eu vou estar vendo o que ela é, o que dá para fazer com ela Mas acho que não dá para fazer muita coisa com isso aqui não Acho que aquela de fazer bloco, né? Ela dá tipo um negócio parecendo uma flor Eu acho que é tipo uma flor mesmo Então não vai dar para fazer muita coisa com ela não Eu vou estar cavando ela aqui Mas com essas ferramentas não dá Mas de qualquer forma eu vou querer levar ela lá para cima Então já vou subindo pessoal Para melhorar meu equipamento lá em cima E já vou levando os minérios que eu deixei na escada, né? Não peguei todos os minérios Esses que eu vou pegar para fazer um equipamento melhor O que eu mais achei aqui pessoal foi o níquel Então nós vamos levar e vai derreter O níquel é level 1 das ferramentas aí Nós vamos fazer ele e vamos fazer também as ferramentas de chetom E ver qual que é melhor O que for melhor eu vou utilizar Mas de toda forma eu vou levar esse níquel lá para cima Bom pessoal, vamos derreter o níquel E fazer as ferramentas para ver se vai dar Porque normalmente é level 1 e vai ser uma boa ferramenta Pronto pessoal, vamos testar aqui para ver se o níquel é bom Eu pelo menos eu acho que ele deve ser bacana também, né? E vamos fazer também aqui pessoal de chetom Para ver qual que é melhor Aí com as duas picaretas eu vou testar e ver qual que é melhor para poder cortar Mas eu acredito que a de níquel deve ser, né? Porque ela é level 1 Eu não sei não, vamos ver Estamos a menos 38 blocos de fundura Agora vamos testar para ver se vai cortar mesmo Olha só pessoal, quebrou tranquilo Agora vamos testar para ver qual que corta mais É pessoal, parece que as duas estão quase no mesmo level Mas eu acredito que a de chetom está cortando um pouco mais Acho que eu vou ficar com a de chetom mesmo Vamos estar fazendo pessoal um forno Para poder derreter alguns índios aqui embaixo mesmo Para poder facilitar a minha subida Vou posicionar ele bem aqui embaixo Aí na hora de subir vai ficar mais fácil para mim Vou poder derreter também um pouco mais de zinco Para mim fazer a armadura que eu estou sem nenhuma E daqui para baixo tem muitos mobs, né? Enquanto ele derrete eu vou cortar um pouco mais de pedra Esse pessoal cava aí um bocadinho aqui Mas parece que ele já derreteu Agora vamos fazer a nossa armadura Pela quantidade nós vamos fazer um capacete bem rapidinho aqui E não vai dar para fazer mais outra coisa não Vamos fazer só esse outro capacete mesmo Agora vamos colocar aí na cabeça Olha só, ficou até legal Já estamos um pouco mais seguros, né pessoal? E me dá só 12% de defesa, mas tá bom Agora vamos voltar a cavar para poder subir de level, né pessoal? Eita, menino, cavei bastante Mas achei muito Gravel aqui Gravel se tirei melhor com a pá Então vamos lá fazer uma pá de chetom, né pessoal? Para poder tirar o Gravel aí Ele é melhor do que a picareta Isso aí, agora vamos estar tirando ele Olha só, ele corta muito melhor do que com a picareta A picareta é para cortar cascalha, não serve não Isso aí pessoal, olha só a cratera que eu fiz aqui, ó Cavaquei bastante, tirei bastante Gravel, bastante pedra Vamos colher um pouco dessa pedra, pessoal Que é muito, muito tijolo mesmo Eu aprendi a não ficar guardando essas coisas Primeira vez que eu joguei assim, Survival Eu guardei em torno de uns 20 a 30 baús de pedra E isso gasta muito tempo Vamos estar eliminando esse negócio Olha aqui pessoal, o que eu achei, ó É isso que eu estou querendo, esse tipo de metal aqui, ó Não vai ser para você fazer o balde Outro para fazer as trancas das portas, essas coisas, né? Olha só, aqui tem um bocado bom Eu vou estar levando tudo lá para cima Porque eu vou precisar Ainda mais fazer o balde, né pessoal? O balde ele é muito importante Para você poder pegar água Para você poder ordenhar a vaquinha Para você pegar lava Para você fazer um monte de coisas Parece que eu estou na altitude boa Eu estou achando muito metal bom Eita menino, olha que sorte Dei muita sorte agora Estou achando muita coisa aqui, menino Essa área aqui está ficando boa Tem muito, muito metal aqui Vai dar para a gente fazer nosso balde A gente ainda vai sobrar um pouquinho Vamos farmar, pessoal Vamos farmar então Vamos estar subindo de level Quanto mais eu cavo Mais eu sinto fome Então é por isso que eu trouxe esses pacotes de comida aqui Tem que estar comendo o tempo todo Agora vamos estar subindo, pessoal Vamos estar entregando esses itens lá no fogãozinho lá, né? Vamos estar derretendo eles Fazer uns itensinho melhor para a gente Olha nós aqui em cima de novo, pessoal Vamos estar fazendo o balde Primeiro nós vamos ter que derreter os itens E aí nós vamos poder fazer o nosso balde aí Para poder correr atrás de recursos Para construir nossa casa, né? Aliás, o que eu quero construir a casa Mas eu estou atrasando um pouco Porque eu também tenho que construir A minha fazendinha do lado Então eu tenho que aproveitar o mais possível Essa comida aqui Para poder fazer o balde E também fazer outras coisas Sem o balde eu não resolvo muita coisa lá em cima, não Fazem bastante aqui, pessoal Talvez a gente faz uns protect block Vocês estão ouvindo barulho, pessoal? Parece que é aqui perto, mas Descer algum bicho está para quear fora Caramba, pessoal Descuidei o bicho que vem para cima de mim Lá tem que fugir dele Cadê ele? Parece que ele esconde Camufo no meio da pedra Toma, bicho Nossa Nossa, não vai dar conta, não Ai, ai, ai Que bicho difícil de matar Não, 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 não A espada quebrou Ai, ai, está em cima de mim Foge, 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 foge Acho que eu escondei na escada aqui Ufa, nossa, menino Que bicho que dá trabalho Vou esconder aqui, pessoal Vamos tentar fazer alguma coisa Para pegar ele Ai, eu vou fazer uma espadinha melhor Vou mostrar aí Espada de metal Vamos ver se ela aguenta essa Vem cá, bicho Vem cá Cadê ele? Comer um bocado aqui Fica mais forte Que eu vou mostrar ele Olha ele aqui, olha ele aqui Eu vou mostrar Toma, toma Só dobrou um bloco de pedra Mas também O bicho é de pedra Vai querer dropar o quê, né? Ah, eu não fico aqui mais não Eu vou pegar minhas coisas Eu vou embora Vou pegar tudo Vamos pegar nossa fanalha E vamos embora, pessoal Não vamos ficar aqui não Depois a gente volta Quando tiver um pouquinho melhor Se a gente subir de level Vou fazer uma armadurinha melhor Por enquanto Vamos ficar um pouco longe disso aqui Ah, eu não acredito Que já deu a noite Ah, não Vamos voltar um pouquinho Vou ficar escondido aqui Esperado ao dia Eu não vou sair de noite não Lá embaixo Já está difícil Imagina aqui em cima No meio da floresta ainda Pessoal, vou ficar bem escondido aqui Tá certo? Se você gostou Deixa o seu like aí Mais um episódio na nossa série Vou ficar bem escondido aqui Até dar o dia Aí de dia eu vou conseguir Encarar os bichos lá em cima E se você curtiu, pessoal Deixa o seu like aí, beleza? E passa recomendações aí Que eu vou estar fazendo também Um grande abraço Falou e até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau